Oi galera do canal, aqui quem fala é o Silvio, do canal Planeta Prehistórico e no vídeo de hoje vamos jogar com o Deinosucos no Prior Extinction Já tô nascendo aqui, eu tô jogando com o gráfico no médio Não sei se vai dar muito certo, pode ser que dê umas travadinhas Mas aí, ali tem uma carcaça de Sauroposseidon já, mas embaixo da Já afundei aqui pra mim chegar até aquela carcaça Ou então é melhor pegar o Caprossucos Não sei, só que tem que ficar prestando atenção no oxigênio Porque apesar de ter bastante oxigênio, eu também posso morrer afogado Ok, então vou comer aqui, mas sempre de olho na carcaça Mas sempre de olho na oxigênio, quer dizer Começa a comer, isso Aqui na água eu tô seguro de Sauroposseidons E de argentinosauros e de outros dinossauros que podem me matar Mas eu não tô seguro de outros Deinosucos mais fortes que eu Ok, então vamos ir lá pra cima Eu não tô 110%, eu não tô Elder ainda Mas eu tô 106 Vamos sair aqui pra procurar comida Aquele sauro lá não acabou mais com Mas ficar se alimentando embaixo d'água é bem ruim Então eu quero achar alguma coisa na terra Na terra eu me sinto seguro Se eu ficar perto da água, né Mas Assim É perigoso em todo lugar Já que o oxigênio mata Outros dinossauros matam Mas Eu prefiro comer na terra Poxa vida Eu vi outro dinossauros ali Pode ser um problema Tem que tomar muito cuidado Se ele vier e acabar dando em briga Vocês vão assistir Mas eu tô querendo que ele não Tomara que ele não venha Me matar não Pode ser que ele Queira Acabar comigo Então tem que tomar muito cuidado Ali Não sei se é carne ou se é um caprosucos vivo Mas parece um caprosucos É carne Isso é muito bom Então aquilo ali é uma carne Então eu vou lá Comer Sair da água Na terra eu sou mais lento ainda Então Mas Fazer o que, né Opa Um carnotauro E um gorgossauro ali Não São dois carnos São dois carnotauros Não quero briga com eles não Até porque Já tem essa comida aqui Aquele outro Aquele outro denosucos que eu vi Pode querer me matar por dois motivos Ou só de sacanagem mesmo Ou por medo Ou por medo, né Ele pode se sentir ameaçado Ele pode sentir que eu tô Opa Diplodocus Diplodocus Opa Diplodocus Não vem Não vem Fica de boa Vou comer Eu só quero ficar em paz Não quero arriscar em nenhuma luta Porque eu tenho medo De perder esse dinossauro Comendo aqui Vou encher minha fome E já vou voltar pra água Porque eu não sei O que esse Diplodocus aqui Pode ser que ele fique me batendo Com a cauda dele E acabe Me matando É Eu não sei Não sei Esse Diplodocus aí É Diplodocus nível 6 Meu denosucos é nível 46 Mas se ele usar a cauda Tudo pode acontecer Vou nadando aqui Procurar Outra coisa pra comer Sempre tomando cuidado com Noutros denos E também Tomar cuidado com esse Diplodocus Eu já morri várias vezes Com o deno pra um Diplodocus Não, na verdade foi uma vez só Mas era um Diplodocus E um Sushomimos contra mim Olha só Ele já quer bater o rabo em mim Que que é isso Sai daqui, bicho Não quero comer aquela carcaça lá Porque tá perto do Diplodocus, né Eu vou ligar aqui A visão noturna Porque Pode ser que Porque já tá ficando de noite, né Então eu vou Afundar aqui Pra poder comer essa carne De caproteio A visão noturna Eu não vou tomar Porque Anoiteceu Mas eu prefiro Ficar de olho naquele Diplodocus ali Olha só Quanto Carnotauro Vou sair da água Dá o maior susto em todos eles Mas Mas eu não vou matar ninguém Ok Só sei o Alossauro aqui Que tá dando bobeira Acho que eu vou pegar assim Acho que não Deixa pra lá Vou até Criar um ninho aqui Vou criar um ninho Olha só Olha só O bicho vindo Hein Olha só Não vou atacar Vou até Dar um grito aqui Ele tá amigado Aconciei aqui Que eu não quero brigar com ele Tem um ninho aqui Veja O nosso filhote Acabou de nascer Mas vamos proteger ele A todo custo E aqui estamos Nosso filhote Um Indoraptor ali A minha vida É a vida do Diplodocus É parecida Mas o Diplodocus Tem uma vantagem Pelo tamanho da calma Agora decidi que eu não Mas eu vou Ter que atacar alguma coisa Para o meu filhote comer Poxa O Diplodocus Deu uma rabada Naquele Indoraptor Então O Diplodocus O Diplodocus O Diplodocus Acho que o Diplodocus Ameaçou A gente Mas eu não tenho certeza Se for um grito de ameaça Acho que o Diplodocus Só tem grito de ameaça Mas não tenho muita certeza Vou comer aqui Mais um pouquinho Mas o nosso filhote aqui Venha comer também E acabou Será que o filhote acertou ele? Não sei Só sei que ele Se mandou daqui Então galera Agora Eu vou ter que achar Mais comida Ali Tem alguma criatura Nadando Tem alguma criatura ali Nadando Tem algum bicho lá Pode estar lá Está comendo alguma carcaça Que deve ter caído Na água Tem alguma criatura Agora, vamos lá. Parece ser uma boa referência, mas... ...participa um bom... ...não... ...não que tem cliente, que é a catéria que tem. ...não, tem logo meu pior artigo que eu faço aqui. ... ...não, tem algo ali. ... ...olha o Diplodocus aqui perto. ... 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 Mugido de vaca Vou atacar o alossauro Poxa O Prodox matou ali o alossauro Valeu aí Pela carne Espero que ele só Queira matar o alossauro hoje Então galera o vídeo vai ficando Por aqui espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo um pouco mais longo Mas então Até a próxima